Estou sobre o Rio Danúbio, na cidade de Bratislava, na Eslováquia. Estou em cima de uma ponte, ali é a catedral. Esse aqui é o rio Danúbio, o famoso rio Danúbio que passa por vários países. Aqui são barcos que servem como restaurantes. Aqui é a ponte. Estou indo para um observatório que fica em cima dessa ponte, que dá para ver a cidade toda.